Música A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Paraná se reuniu mais uma vez nesta semana para votar três projetos de lei. Em sessão extraordinária, os parlamentares discutiram duas propostas do governo. Uma delas referente à data base, que propõe reajuste parcelado de 5,08% aos servidores do Executivo Estadual. O texto recebeu o parecer favorável do relator, deputado estadual Hussein Bacri, e foi aprovado. Vai para a plenária e agora nós vamos ver se ninguém emenda e se o reajuste é dentro daquilo que se esperava. Mas nós não podíamos, aqui na nossa comissão, como na Comissão de Constituição e Justiça, deixar que o plenário não votasse ainda hoje. Os parlamentares estenderam o debate a uma proposta de emenda à Constituição, de autoria da Comissão Executiva da Casa. Ela dispõe sobre a atuação da Procuradoria da Assembleia Legislativa e institui a consultoria jurídica no Tribunal de Justiça. No encontro anterior, o deputado estadual Homero Marquesi havia pedido vistas, mas depois de uma longa conversa, a PEC foi aprovada. A Procuradoria da Assembleia é extremamente importante e ela é competente para poder defender não só a Casa, como também a todos os deputados, podem receber citações, intimações, evitar que se percam prazos e assim por diante. Então, isso leva com que os procuradores exerçam realmente as suas funções. e dá carona, o Tribunal de Justiça faz a mesma coisa. Nós embutimos que também no Tribunal de Justiça ocorra o mesmo.